Em terra, a preocupação e o cuidado com a saúde do Santista são intensas. No mar, não poderia ser diferente. Um plástico, por exemplo, descartado de maneira irregular, antes mesmo da quarentena, pode ainda prejudicar e até matar peixes, tartarugas. Essa garrafa de plástico aqui pode durar mais de 400 anos para se decompor. Para ajudar a minimizar tudo isso, começou essa ação ambiental de recolhimento de resíduos flutuantes no entorno dos bairros São Manuel, Alemoa e Rádio Clube. Esse recolhimento acontece durante sete horas. Esse lixo recolhido do mar vai para a área de transbordo e depois para o aterro sanitário. É um barco tipo catamarã que a gente chama. A ideia é que ele possui essa grade, essa rede, em que ele coleta, ela está afundada dentro da água, ele coleta todo o resíduo e aí através de um guincho coloca esse resíduo no interior do barco. O volume que o catamarã pode coletar é em torno de 3,5 metros cúbicos de material. Dependendo do tipo de material, ele pode ter uma densidade maior, ou seja, pode pesar mais ou menos. A ideia principal qual que é? Que esses resíduos sejam coletados antes de que eles cheguem na faixa de mangue e até mesmo na faixa da praia, na faixa de areia. Esses grandes problemas de alagamento que a gente tem visto na cidade, grande parte é em razão do descarte irregular. Então são resíduos que acabam chegando nas bocas de lobos e nos postos de visitas e acabam impedindo o caminhamento das águas para os canais e por consequência para o mar. As pessoas acabam descartando irregularmente, ou seja, elas sabem o problema que o resíduo causa porque elas não deixam dentro do seu domicílio. Sendo que é importante ressaltar que a gente tem a coleta diária na cidade de Santos. Então a partir do momento que esse resíduo pode ser embalado e disposto para coleta, a prefeitura vai fazer a sua parte. Esse serviço é uma parceria da Terra com a Secretaria de Governo. Essa ação está se iniciando hoje e vai se estender aí para o resto do ano, com o intuito de tentar minimizar os efeitos desse descarte regular. Lembrando bem que só existe isso aqui porque o ser humano está descartando. Quando a gente vê todo esse lixo aqui sendo retirado do mar, é possível perceber que em um determinado momento alguém inconscientemente disse para o resto do planeta não estou nem aí para você, mas a gente está super aí e eu tenho certeza que você também está. Da nossa parte é legal a gente poder estar fazendo um trabalho assim que contribua para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo também é frustrante a gente ver essa quantidade de resíduos jogados ao mar todos os dias. Cada coisa no lugar certo. Então... E aí ... Obrigado.